Olá, meus queridíssimos amigos! Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Ajuda Linux. Mil dias de dicas de Linux doutorias para vocês. Vou mostrar aqui um programa bem legal que eu estou usando agora, que na verdade ele é baseado no... ele usa o Node.js. Eu já falei aqui alguns softwares que usam o Node.js com framework de JavaScript que está vindo com muitos programas interessantes para Linux, para o terminal. Então no Node.js você consegue fazer umas coisinhas legais. O nome do programa chama-se FQ. Eu já mostrei talvez aqui no site no canal o Q, o Qall. Mas o FQ ele mata o processo e fica mais fácil de você matar o processo. Vou passar aqui os comandos para instalar ele e vou botar também na descrição do vídeo como instalo o Node.js no Debian, Ubuntu, Red Hat e CentOS. para você não ficar chupando o dedo que se você não tiver o Node.js você já vai ter o Node.js. Então, basicamente isso aqui. Depois que você ativar o Node.js você instala com npm install fq.cl Ok? Beleza. Os comandos a gente põe. O que eu acho legal é o seguinte. Quando você digita ele aqui. Tá? Ali, por exemplo. Aqui estão os processos que estão rodando. Tá vendo? Então você só... Olha que facilidade. Você seleciona um processo aqui. Quero matar um processo. Dá um Enter aqui e ele mata. Tá? Eu posso também poder... Começo a escrever ele aqui. TeamViewer. Top. Não tem top. Mas se eu rodar o top aqui na outra terminal... Não vai. Na verdade você tem que rodar o processo... Ah, por que que ele não tá... Listando aqui o top. Ah, são os processos que ele roda só como root. Vamos rodar aqui como usuário comum. Vamos ver se vai funcionar. Ah, agora sim. Tá, então é isso. Ele vai procurar os processos que pertencem ao seu usuário. Eu tô rodando aqui como usuário... O meu usuário. E ali eu tava rodando o FQ como root. Tá? Você põe aqui top. Vamos matar ele? Matou. Tá? FQ 2.80. Ele vai montar todos os processos... Que estão rodando na porta 80. Seja Apache, NingX, tá? Dá uma olhadinha amanhã FQ. Achei ele bem prático. Às vezes você quer matar um processo... Aí fica procurando ID, PID... Qual a porta que roda... Pum, acabou. Ó. Quero matar o Firefox... Pum, acabou. Matou. Tá bom? Dica de hoje é FQ. Quem gostou dá um joinha. Se não gostou não curte. Deixe seu comentário. Se inscreve no canal. Chama um amigo. Sugere um tema. E até amanhã. Valeu galera. Tchau, tchau.